Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui acompanhada, muito bem acompanhada pela Dona Juju, tá toda infectada, bonita, com os motivos da Páscoa, Páscoa chegando e a Juju me perguntou, pessoal, eu vim aqui conversar com vocês, ela pode ganhar chocolate? Agora essa época chegando, né? E a Juju disse pra mim que ela gostaria muito de ganhar um chocolate. E a gente pode dar? A gente não pode dar, galera. No chocolate tem um componente chamado telbrumina, que ele é muito tóxico pra cães, tá? Podendo levar até convulsões, dependendo da dose que o paciente ingere, né? Então assim, não corram esse risco, tá? Não deem chocolate pro seu pet. Eles pedem, eles ouvem o barulhinho do pacote, ficam enlouquecidos por um bombonzinho, mas cuidado, pessoal, porque existe um risco bem grande de intoxicação e chocolate não é legal pra eles, tá bom? Mas eles também merecem um agrado, afinal de contas é Páscoa, né? Não deixe tão pulinho na bichomania. A gente tem opções de chocolates que são livres desse componente e que são petiscos que próprios pra gente poder dar de agrado pro nosso pet, tá bom? Só não vale confundir em casa, hein? O que é o do pet e o que é o seu. Tendo esse cuidado, pode dar pro seu amiguinho, sendo específico pra eles, vai muito bem e eles gostam de um agrado, tá bom? Outro dia eu vou vir conversar com vocês de novo também sobre outros tipos de alimentos que a gente pode ou não dar pro nosso pet, tá certo? Um abraço e até a próxima!